Gente, olha quem tá aqui, nem eu acredito! Clara, muito prazer! Muito prazer, meu amor. Oi, gente! Me conta, que música você vai rebolar até o chão hoje da Luísa? Até o chão eu não prometo nada, mas eu sou apaixonada por penhasco, eu sou mais da sofrência, então eu vou aqui só assistir de fato, mas o joelho eu deixei em casa. Então vai ser só realmente estar aqui aproveitando. Posso ver com a galera aqui se a gente tem uma joelheira reserva. Mas no show da Luísa é obrigatório. Eu acho. Pra ser fã da Luísa é obrigatório uma joelheira no kit. Me conta uma coisa, quem são suas cachorrinhas aí? Bom, eu tenho de vida, que são minhas melhores amigas de vida, que são Desiree e Isabelle, mas que se transformaram em grandes amigas, eu posso falar Maísa, grande conhecida de todo mundo e que eu tenho muita sorte de poder te chamar de uma das minhas melhores amigas e a Fernanda Concon. Junto com a Júlia somos um time imbatível. Ai, que maravilhosa! Quero saber, tá ansiosa aí pra estreia da nova temporada da série da Netflix? Bom, De Volta aos 15, ainda esse ano chega a segunda temporada na plataforma. E aqui torcendo pela terceira de Bom Dia Verônica também. A gente tá ansioso porque a gente não viu nada do De Volta, a gente só gravou. Então a gente tá na mesma expectativa. Ah, e você quer deixar um recado aí pra galera do UOL? Que a gente vai chamar a Luísa aqui de frente do palco. Ai, gente, chique! Vamos esperar a Luísa e aproveitar o show. Um beijo! Tchau, tchau!